Quando olhei a terra ardei, com a fogueira de São Paulo Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o verde dos teus olhos se esvaia na plantação Eu te asseguro, não chora nada bem, eu cortarei meu coração Eu te asseguro, não chora nada bem, eu cortarei meu coração Eu te asseguro, não chora nada bem, eu cortarei meu coração Obrigado.